Música Rapaz, que cheiro de queimada é esse, hein? Eu tenho uma paradinha aqui pra dar uma olhada, senti um caminhão um pouco pesado Desci aqui pra vir, não tem nem acostamento, olha aí Bora lá ver o que que é Música 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 Fatorista, com o Marcioli, deixa eu ver ali, vou soltar o freio e ver se tá certo Fala, como eu tô aqui meio que no meio da rua, agora não tá preso, porque se tivesse preso ele não soltava aqui um pouquinho ó Ó, ele tá soltando um pouquinho ó Diafragma não é Se não quando eu pisasse no freio ele vazava né A mola do estacionário não é Por que? Se eu soltasse esse estacionário aqui ó Ele Ah, mas pode ser, porque ó Pode ser o estacionário Ó Como é que eu sei que é o estacionário? Como é que eu sei que é o estacionário? Olha só que interessante ó E é aquela roda dali ó Que é ela que esquentou Você tá vendo o ponteiro subindo aqui ó Então Se acontecer com você Ó lá ó Subiu né? Certo? Aí eu vou soltar o estacionário pra ver se ela baixa Tá? É a mola do cuicão Ó Ela baixando ó Tá vendo que acendeu um e dois balão? Aí ó Então vou puxar o estacionário pra ela parar Parou É a mola do estacionário Eu vou ter que isolar ali a roda da dianteira do lado do motorista É bem facinho de saber viu O motorista é meio besta Aqui eu tô a 12 quilômetros do Padre Marcos Bora Aí O motorista é meio besta Quando você quiser parar uma carreta É... Que tá sem estacionar alguma coisa Pra você tirar essa mangueira do lado do carona ó Ela tem que travar as currículas lá atrás Aí eu vou Vou tirar aqui Só que eu tenho que desligar o caminhão e ter acesso ao... A... Ai É fácil Eu estiquei ela aqui ó Saber agora Se vai dar certo Deixa eu ver aqui se é o da frente mesmo Ah Deixa eu ver lá Bora ver Vou soltar o estacionário pra ver Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Burro véi Ó Ó Aqui é chamado Pulo do Gato Ó Ó Ó o bicho vinha bem bozinho ali ó Pai Essa namorada traiçoeira Ó lá ó Já abaixou tudo aqui ó Você vê ó Foi descendo uma serra ali ó Aí olha só ó Parada com segurança e tal né Se você não vem atento aos ponteiros Por isso que eu digo gente Tenha atenção Toda hora Você vê descendo uma serra e tudo Beleza Mas tenha atenção aos detalhes Aos ponteiros Ponteiros Nunca tire o olho do painel de um caminhão Então ó Porque tá puxado o Aqui o estacionário O balão não vai encher Mas se eu puxar ó Ó Ele vai encher lá ó Tá vendo que tá enchendo? Ó o que que significa isso pra mim? Pra quem tá na estrada Sinal que Um dos cuicão Aqui nós temos São nove eixos Então Nove eixos vezes dois né São dezoito cuicão Digamos assim É Os primeiros eixos da carreta é cuiquinha Os dois últimos eixos são cuicão Então só os cuicão fazem isso Porque Qual que é a função de um cuicão? É Estacionário E pé de freio Tem Ele tem duas molas A mola do pé Que é do freio E tem a mola do estacionário Que é a mola grande Tá vendo como a batera subiu? Vou mostrar pra você de novo ó Ó Vou soltar o estacionário ó Ó o estacionário aqui ó Ó lá ó Estacionário Ó Ó o estacionário aqui certo? Ó vou soltar ó Aí não soltou porque Travou o cavalo ó Eu vou destravar pra soltar ó Soltei o estacionário Certo? Ele não tá descendo o caminhão por quê? Porque eu desmontei Eu desliguei a A mangueira da carreta Pra quê? Pra mim ter uma segurança de mexer no cavalo Olha lá ó E como é que eu Que eu parei o caminhão motorista? Eu tirei a mangueira de lá Com isso Não precisa botar nenhum cálcio Certo? Com isso não precisa Botar nenhum cálcio Pra ir no lugar ruim viu? Beleza? O que que eu vou fazer agora pra nós iremos embora? O que que eu vou fazer pra nós iremos embora? Eu vou pegar uma dessas duas mangueiras Vou isolar uma porque Uma Opa Que que é isso? Barulho Uma eu não vou deixar Também foi um susto Eu não vou deixar a função dela em vão O que que eu vou fazer? Eu vou isolar a mangueira Que é do estacionário Certo? E vou continuar usando O freio de pé normal A roda não vai ficar isolada totalmente Só o estacionário Beleza? Olha como eu saio daqui que eu tô Ele aqui É isso aí ó Beleza? Tchau Calma que eu tenho um plano motorista Pensa que é facinho Que é toda hora só descer e subir Não é não Olha Deus sempre te fala alguma coisa Essa madrugada Eu parei no posto fiscal Me enrolei no posto fiscal Agora claro que isso aqui Não é uma transamazônica da vida Que é tudo difícil né? Mas Ferramenta nós tem Nós vamos resolver agora Beleza? Daqui a pouco eu te mostro aí No finalzinho do vídeo Valeu gente Espera aí que eu vou amarrar o trem ali E não tem suporte para segurar Então vocês vão ver depois de amarrado Bora amarrar para nós irmos embora Vamos deixar de conversa que eu até que ir embora Estou no meio da rua Já calma que eu tenho um plano motorista Vou fazer um Vou Eu me garanto na graxa Não é bem uma graxa assim Como se diz Oh que graxa 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 Mas vamos engraxar O que que nós vamos fazer motorista? Aí essa roda dianteira aqui ó Ela 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 O balão começou a baixar 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 Daí Eu fui olhar ali Parei o caminhão Puxou o estacionário Voltei Subi Percebi que é o O O A mola do cuicão Que Deu problema Mas Aí Eu vou isolar agora Eu vou isolar Uma das duas mangueiras Certo? Para que? Para que eu possa ir embora Procurar um recurso O caminhão está assim ó Quando eu puxo O O estacionário ó Ele está vazando todo o ar E o que que eu vou fazer motorista? Vamos fazer um Uma gambiarra aqui Ó Ó Pronto motorista Agora é só isolar Hahahaha Tchau Calma que eu tenho um plano para ir embora A solução do seu problema se chama-se Enforca gato Hahahaha Vou enforcar o gato Ó Uhum Tenha sempre um com você Também tem minhas 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 mães Vamos ver se estou certo Está isolado Vou garantir mais um aqui para né Para né O certo também você pode pegar um arrebite Um arrebite de lona De Patinho de freio e botar ali ó É mais É mais Até mais seguro Como está de dia Eu estou perdendo de fixo ali Chega lá já vou arrumar Pronto Está feito o armêndulo Só que o que acontece Eu não estou isolando O freio inteiro não tá Eu estou isolando só O freio do estacionário Que é a moda do que como Quando eu solto o estacionário É Ele vaza o ar Vamos ver se vai vazar agora Vamos lá testar Vamos testar Vamos testar Olha meu Minhas ferramentas Meu conezinho lá fora Que é o Um baldinho naranjado Vamos fazer um vento aqui Eu não sabe como é Opa Bora Deixa eu puxar Puxou o estacionário Vamos ver Vamos ver Vamos ver Subiu 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 No verde Olha lá Subiu Graças a Deus Agora Pronto Vamos soltar Soltei o estacionário Soltei o estacionário E não Não vazou Eu vou até desligar Para o sol ficar melhor para vocês Espera aí Vou até desligar Desligar para ficar melhor para vocês Então é isso Olha onde a motorista Te acaba eu bater o plano Eu vou embora Valeu gente Tchau tchau Obrigado pelo carinho Tchau 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 Tchau